Bom dia, galera! Bom dia, família Top no Gás! Tudo bem com vocês? Galera, estou inaugurando hoje uma modalidade de vídeo diferente. À noite eu vou deixar para colocar GNV e meio-dia, mais ou menos, eu vou postar algumas coisas do meu dia-a-dia, em trabalho, desafios, preço de combustível. Olha aí, etanol R$ 4,59 e gasolina R$ 5,99. Muita gente me perguntando, Danilo, e o GNV não vai baixar? Vai sim, cara, em breve. Aí tem uma turma lutando aí, conversando com deputados, conversando com um monte de gente para ter uma diferença aí no GNV também. Então, em breve, nós vamos falar dessa situação do GNV que vai baixar aí. E hoje vamos tratar aqui o nosso dia-a-dia, aquele dia que você vai sair trabalhar, que você tem que buscar ânimo onde não tem, matar aquele leão todo dia, né, galera? Quem não mata um leão todo dia, né? Às vezes você tem que matar dois. Olha a fotinha que eu postei aqui, ó. Está vendo aqui, ó? É correria, galera. É correria para se reinventar trabalhar todos os dias, né? Estou saindo aqui para trabalhar. Antes eu tenho que passar ali numa ótica. Minha filha pediu aqui para levar o óculos dela, que quebrou a ponta. Então eu vou passar na ótica para mandar consertar. Sexta-feira eu vou viajar. Então eu tenho que adiantar um monte de coisa, galera. E vocês vão acompanhando um pouquinho do nosso dia-a-dia e vou mostrando algumas coisas que acontecem com a gente, tá? Então se você curtir esse vídeo, pipoca seu like, deixa seus comentários aí e fala, Danilo, queremos esse conteúdo também do seu dia-a-dia aí. Eu vou ficar muito feliz com seus comentários aqui que eu vou ler, tá? Se não tiver, se não gostar, não tem problema. Faz parte. A gente também sabe aceitar aí as críticas e críticas construtivas. O que a gente quer é sempre estar contactado, conectado com vocês aí do canal. Beleza, galera? Então muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Não esquece de deixar aquele like nervoso aí no canal. O like nervoso é para você já ir pipocando já assim. Não, deixa eu pipocar meu like aqui para não esquecer. E simbora, simbora, como diz a galera lá do Nordeste, né? Simbora, vamos lá mostrar um pouquinho do nosso dia-a-dia, da nossa oficina, do nosso trabalho. Beleza? Até daqui a pouco, galera. Galera, galera, acabei de deixar o óculos aqui numa ótica que eu sempre mando fazer o trabalho aqui, e uma coisa muito interessante, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Algumas coisinhas que eu deixo ali que são simples de resolver, eles nem me cobram. Eu fico até às vezes constrangido, porque eu quero pagar e a pessoa fala, não, Danilo, isso aqui não é nada, é simples, a gente já resolveu para você. Então, o que que eu aprendo com isso e o que que eu aplico na minha empresa com isso? Você fideliza o cliente quando você faz esse tipo de ação. É uma ação pequena, mas de grande valia. Por quê? Muita gente só pensa em cobrar. Eu não estou dizendo que a pessoa está errada, está certo, é isso. Mas quando você é algo simples, que você pode resolver, você pode ser parte da solução dos problemas, o cliente vai ficar muito mais fiel ao teu negócio, como eu sou dessa ótica. E trazendo para o meu negócio de GNV, de mecânica, eu faço a mesma coisa na minha mecânica. Às vezes a coisa é simples, para que que vai cobrar? Às vezes a coisa resolveu ali rapidinho, era um fusível que coisinha de nada, custa centavos, para que cobrar? Então, muitas vezes, galera, a gente quer ser parte da solução dos problemas e nunca o problema. Entendeu como é que é a filosofia do nosso trabalho? Assim a gente aplica naquilo que a gente faz no GNV, na mecânica e assim eu busco profissionais que tenham essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. Não é fácil. Dizer para você que é fácil, não é fácil. Às vezes, galera, eu digo para você, quando isso está intrínseco, bem no teu coração, na tua mente, mesmo os dias difíceis, falo para vocês, olhando nos olhos, com muita consideração a vocês, muita consideração mesmo. Já teve dias de eu estar precisando faturar e apareceu aquele cliente, que é um cliente da casa e veio para fazer uma coisinha. E era uma coisa simples. Mas, vamos dizer assim, vamos, entre aspas, daria margem para você, ali, cobrar uma hora de serviço. Mas, galera, você vai brigar e militar contra a tua carne para você dizer, olha, meu amigo, não foi nada, foi só um negócio simples. E aí você se sente aliviado, porque você realmente fez aquilo que você acredita e que você gostaria que fizesse para você. E aí o resultado, o cliente, cara, nunca mais abandona a sua empresa, a não ser que você pise na bola com ele. Então, esse vídeo, na verdade, era o vídeo que eu queria mostrar ao Vicina, mas acabou que essa situação do óculos da minha filha trouxe uma lição muito preciosa que eu queria compartilhar com você. Você que tem aí um trabalho com determinada área ou qualquer área, às vezes você tem a oportunidade de fazer o bem, não importa, faça o bem sem olhar a quem. Porque todo esse bem vem para você depois. É plantando o que se colhe. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem dedica tempo e dedicação ao cliente vai ter esse cliente na empresa e esse cliente fica tão satisfeito que ele traz mais clientes. Você sabe quando alguém me perguntar de óculos aonde que eu vou indicar? Pois é, eu vou indicar na ótica que tem me atendido dessa forma. E aí, galera, é muito bacana isso e assim funciona as relações comerciais, tá? Então, se você está me assistindo, você tem o seu trabalho, a sua oficina ou qualquer outro tipo de negócio, faça o teu melhor, faça bem feito e muitas vezes não tem necessidade de cobrar se você pode fazer algo que é simples e vai fidelizar o teu cliente. Essa é a dica desse dia, desse vídeo, tá? Eu não vou filmar a oficina hoje, vai ficar com um outro vídeo, vídeo 2, que daí no outro dia eu vou lançar chegando lá na oficina. Então, vou ficar só com essa lição aqui, fechando esse quadro desse vídeo. Obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe e um bom dia pra você.